Tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu acho difícil, né? Quem segue o canal, todo mundo me conhece. Eu sou a Cris, trabalho aqui nas filas trailer e hoje eu vou apresentar para vocês um outro home fabricado pela Scheid sobre um chassi Volkswagen OT1782. Ele é um veículo, gente, é uma mansão. É o segundo vídeo que eu estou gravando desse, porque no primeiro eu fiquei que nem criança mostrando as coisas e hoje eu fico exagerada. Então agora eu vou mostrar bem bonitinho, com mais calma para vocês e eu espero que vocês gostem. Se inscrevam aqui no nosso canal e curtam o vídeo. Então, pessoal, esse daqui é o veículo. Ele é um motorhome grande, de grande porte. Ele tem 12 metros, mas ele é um veículo completo. Ele é uma verdadeira mansão sobre rodas. Ele, então, é um modelo Volkswagen OT17280 automático com seis marchas. O modelo do motorhome é o Executive. O chassi dele é 2014, a montagem da casa é 2015 e tem 90 mil quilômetros rodados. Aqui na primeira túnel, vocês podem verificar que temos as sapatas hidráulicas, tem espera para um botijão de gás e temos mais um botijão de gás, ou seja, ele tem capacidade para levar dois botijões e garantir bastante tempo de água aquecida, fogão funcionando, tudo bem tranquilo. Ele tem os vidros elétricos aqui na frente, tanto para motorista como passageiro, bem como os espelhos também são elétricos. Todo dia o rolo elétrico, janelas importadas com blackout e mosquiteiro. Aqui temos o conversor e toda a parte hidráulica possui quatro bombas de água, são duas bombas quentes e duas bombas frias, ou seja, se uma bomba fria ou uma bomba quente parar de funcionar, tem a outra reserva, tá? Temos também uma bomba 1.0 para água mineral. Nesta outra túnel, vou mostrar para vocês aqui, temos quatro baterias estacionárias. Então, essas quatro baterias são para casa e nesta outra aqui, temos mais duas baterias estacionárias e um inversor, ou seja, temos o total de seis baterias estacionárias para a casa, pessoal. Possui placas solares também. Temos cozinha externa, como home theater. Fogão cooktop duas bocas, vou fechar essa túnel aqui dessas quatro baterias. E aqui temos um televisor externo de 32 polegadas. Suspensão a ar. Nesta túnel, é uma túnel bem grande aqui, nós colocamos os tapetes internos dele, tá? Tiramos, o pessoal durante a visitação, não estragar os tapetes, não sujar, enfim. Aqui, câmera de ré, sensor de estacionamento. Todas as revisões do motor feitas na concessionária. Do outro lado, temos mais túneles aqui, coisas do próprio veículo, né? Máquina de ar-condicionado nessa túnel. Aqui temos o tanque de combustível. Temos um gerador Cummins Onan. Mais uma máquina de ar-condicionado. E aqui temos, então, duas baterias estacionárias também para o motor. Gente, é um carro completíssimo. E aqui vocês podem verificar que parece um toldinho. Isso é o toldo do slide-out da sala. Esse slide, ele tem quatro metros de largura, pessoal. Então, ele aumenta muito o espaço interno. Já é um veículo grande, fica maior ainda. Então, é super confortável, pessoal. Temos iluminação de LED aqui no pegador para subir no carro. Ao lado, aqui temos a central, então, do conversor. E vamos lá para frente. No painel aqui do motorista, temos o controle do girador, o controle das sapatas hidráulicas. Tudo certinho aqui. Rádio PX profissional. Ar-condicionado de painel. É um ar super potente, com 40 mil BTUs. Então, ele, com certeza, dá conta de todo o veículo. Todas as poltronas aqui na frente são importadas. São aquelas poltronas super macias. Tu senta, parece que está no sofá de casa. Televisor, 32 polegadas aqui na frente também. Temos um home theater aqui. Esse televisor, ele é recolhível. Vou apertar um botãozinho aqui. E não temos mais a TV na sala. Em viagem, só abrir essa tampa e podemos assistir TV. Antena Winnegar para canais abertos. Temos aqui a central de Wi-Fi. O proprietário deixa o aparelho, ele só retira o chip dele. Antena para canais por satélite. Ar-condicionado de 9 mil BTUs aqui na sala. Todos os controles do veículo. Temos da parte elétrica aqui, desligar bombas, bombas de água mineral, para abrir o slide-out. Ligar luzes aqui da sanca, desligar. Enfim, pessoal. Nível de tanques aqui. Vocês podem ver como está o nível dos tanques. O detrito está na hora de esvaziar. A abertura de todo, a abertura da sala, que seria o slide-out. E o controlador das placas solares. Ou seja, temos muitas baterias, temos gerador e ainda temos placas solares. O slide-out, pessoal, ele vai ali dessa poltrona. E pega também aqui o dinete. Então, ele tem 4 metros. Imagina, 4 metros indo para o lado, escorregando para o lado, mais uns 80 centímetros. A gente dá um espaço gigante isso. Então, eu já mostrei um pouquinho aqui da sala, enquanto eu explicava sobre o slide-out. Temos um sofá-cama. O dinete. Então, aqui já temos acomodação para 4 pessoas. Todos os móveis, pessoal, em marfim. Temos sanca aqui na sala, com a luz azul. Temos um climatizador. Temos duas poltronas giratórias. E aqui tem a opção de montar uma mesa também. Cozinha. Água quente e fria. Temos a torneira para água mineral também. Este aparelho aqui, ele é micro-ondas e forno elétrico. Fogão cooktop, 4 bocas. Temos uma bancada bem grande para trabalhar aqui, preparar as refeições, alimentos, enfim. Temos exaustor. Neste veículo foi instalado... Não foram instaladas as Claraboy, mas sim janelas de teto. Elas são bem maiores, mais amplas que as Claraboy normais. Refrigerador Eletrolux duplex, um refrigerador grande também. E no fundo temos o quarto. O quarto é um salão de festas. Tem um espaço super grande aqui no pé da cama. Bem raro de ter isso dentro de um outro. Temos um armário e televisão também, 32 polegadas aqui, com Blu-ray. Sendo que essa TV também pega a antena por satélite, tá? Ar-condicionado, climatizador. Temos outra janela de teto aqui, com blecal e com tela mosquiteiro. Armários nas laterais, mais armários aqui na entrada. Sanca também, aqui as luzes são vermelhas. E o banheiro? O banheiro funcionou assim. Então, ele ficou uma pia isolada. Temos espelho, armários aqui. Temos outra janela de teto. E o vaso sanitário, ele ficou isolado aqui. Então, temos o sanitário, com duchinho, janela também, clarabóia. Então, ele possibilita que outras pessoas utilizem a pia, enquanto que alguém está utilizando o sanitário. E à minha direita, tenho o box. O box dele todo em fibra. Uma clarabóia, um exaustor. Porta dele, em acrílico. Gente, eu me apaixonei por esse veículo. É um motorhome lindo, uma decoração de muito bom gosto. O Scheid caprichou em toda a montagem. O Scheid é uma excelente fábrica, que temos aqui no Rio Grande do Sul. E é um veículo que foi pensado em todos os detalhes. Eu esqueci também de mencionar, aqui no quarto de casal, ele possui mais um rádio, um som individual. E é um luxo, né? Eu estou apaixonada. Pessoal, dúvidas? Algum interessado no veículo? Por favor, nos contatem pelos nossos telefones. 3561-1515-DDD51. Veículo em exposição na nossa loja, no Rio Grande do Sul. Vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse veículo, tanto quanto eu, ou mais. E a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos, ou aqui nesse nosso trailer. Um grande abraço.